Hello, hello, queridos! Tudo bem com vocês? Gente, deixa o like e se inscreve no canal que hoje eu vou mostrar pra vocês aonde tá sendo o meu cantinho das lives! Eu quero pedir pra vocês me acompanhar lá na rede vizinha, tá? Vou deixar o link pra vocês ali na comunidade, na comunidade aqui do canal, galera, tá? Vou deixar o link pra vocês da onde tá saindo lives. E outra, sou uma NPC! Gosto ou não, tô lá fazendo livesinhas. E, ó, hoje a live foi aqui no quarto, eu liguei o LED, fechei as cortinas aqui, né? Pra ficar um ambientezinho assim. E aonde eu tô botando o meu celular é nesse bichinho aqui, ó. Porque ele segura o celular, então dá muito certo aqui. E tô com essa luz que é super, muito, ultra forte. Se você quer ver minhas lives, agora você sabe como que é a luz que eu faço as lives ali no APTLzinho. Olha só, é com esse abajur aqui. Esse abajur é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Eu vou até abrir aqui um pouquinho, ó. A cortina. Nossa senhora, é tadia ainda. Deixa eu abrir um pouco essa cortina. Que hoje, agora eu vou mostrar pra vocês o look que vai ser na próxima live. Gente, choveu hoje já, de meio dia, tá um tempo bem nublado, assim. E eu quero colocar um LED lá no nosso quarto, né? Lá na frente, no outro quarto, que é o meu quarto, né? Quero colocar um LED também pra começar a fazer lives lá. Eu quero ter vários ambientes, são planos, galera, planos. E o look dessa live vai ser esse vestido aqui, de paite branco, que eu acho que vai ficar bem legal com a luz do abajur ali. Eita, meu Deus do céu. Enroscou o cabelo aqui. E eu tô com esse casaco porque tá bem friozinho, como choveu. Opa, como choveu, galera. Esse vídeo vai ser edição mesmo, é isso aí. Como choveu, tá bem friozinho. O tempo muda, assim, bem do nada. Tava um sol, um calor imenso, que eu entrei até no mar. No outro dia, estava chuva e um vento super gelado, gente. Tava até previsão pra dar ciclone aqui. Depois, gente, vai sair um videozinho também muito top, hein? Que eu vou tá arrumando os meus saltos. Os meus sapatos estão todos aqui no show. Que depois ainda tenho que tirar alguns. E, bom, gente, vai lá pro meu Insta também, que é arroba manuzinha andrar em de mar. Que tem o Insta do Rob também, arroba robinane rodrigues. O Robinho tá malandro, hein? Vou falar pra vocês. Ele tá gravando umas coisas. Eu tô ficando brava. Galerinha, agora já é mais ou menos umas 6 horas. E eu vou abrir a minha terceira live. Porque a minha primeira live que eu abri hoje foi mais ou menos... Nossa, cadê o controle da TV que eu não tô achando pra baixar esse volume? Deixa eu baixar o controle aqui, gente. Meu Deus, trito, eu já achei o controle. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui pra falar com vocês. E agora o ambiente vai ser aqui na sala. O ambiente da live que eu vou abrir daqui uma meia hora, mais ou menos. Gente, esse daqui é o lookzinho que eu tô. Tô com esse short roxo aqui, ó. O que vocês acham dele? E essa... Eita! Eita! Meu Deus do céu! O que vocês acham desse lookzinho? Tô com esse casacão por cima. Na verdade, não combina muito, né? Essa parte de cima com essa aqui. Não combina nada. Mas assim... Na live ficou muito legal essa roupa, entendeu? Então eu vou continuar com ela. Eu tava deitada um pouco, gente, com o olho fechado. Por isso que eu tô, tipo... Meu Deus, parece que ela acordou agora. Ai, o Robinho tá aqui ainda. Que a procura vai sair. Então eu vou junto com ele, dar uma voltinha. Gente, é isso, ó. Cabelinho na régua. Deixa eu ligar as luzes dessa casa um pouco, galera. Aqui, ó. Aqui vai dar pra mostrar melhor pra vocês o look que eu estou usando agora. À noite, né? Porque agora, ó. Já é noite. Já tá noite. Já tá escuro. Olha a iluminação ali fora. Nossa, que vidro sujo, cara. Mas e é sujeira por fora. Olha isso. Tá sujo por fora. Cruz credo. E é sobre isso, povo. Que soninho. Vamos passar um creme comigo? Porque terminando de passar esse creminho, eu vou ir pra live. Então me acompanha aí, ó. Galera, ó. Eu vou usar o creminho da Monange mesmo. Tá. Até porque o tempo... Quando o tempo esfria, assim, a minha pele, ela resseca total. Então, ó. Vai ser bastante creme na mão. E mete principalmente nas canelas, gente. Nos gambitos secos de vocês aí. Mete creme que vocês vão ver o resultado. Eita, meu Deus do céu. Aí, ó. E pra quem não sabe, pra quem não sabe, gente, ó. O creme também tem... É hidratante. O creme é hidratante. Como o pós-sol, como qualquer outra coisa. O creme é hidratante. O creme é essencial pra nossa pele. O creme deve ser passado todos os dias. Todos os dias. Tanto em criança, tanto em adulto. Tem que passar creme, gente. Eu não vivo sem creme. Eu não sei como as pessoas vivem, mas tudo bem. Eu é todo dia. Saio do banho e passo creme. É sagrado, gente. Eu acordo de manhã, eu faço meu skin care. É fato, entendeu? Ai, mas eu não tenho tempo que tu tem. Cara, eu trabalho o dia inteiro. Ah, tu não tem tempo? Tu tem sim. Eu levanto até uma hora mais cedo. Gente, eu acordo cinco horas da manhã. Esses dias eu acordei, era quatro e meia da manhã. Eu tava fazendo café. E aí, então? Tu vai dar desculpa? Ai, porque eu... Não tem desculpa. Tu não faz porque tu não quer, meu amor. Tu não te cuida porque tu não quer. Porque tu não quer se cuidar. Entendeu? Não dá desculpa. Não bota a pedra no teu caminho. Pega o creme e passa. Entendeu? Ó. Botei mais um tanto bom na mão. Espalha bem. E ó. Passar bem nas pernitas. Nas pernas. Na barriga. Aí, gente. Nos braços eu nem vou passar. No rosto eu vou passar outro creminho. Vou passar um creminho mais. Passar aqui. Pera aí, gente. Jesus, eu tenho que enxergar bem aqui. Porque esse daqui fica bem líquido e ele vai secando no teu rosto, né? Passo bastante aqui. Como eu tô acordando muito cedo e dormindo muito tarde, tô com bastante olheira. Não sei se não, vou ter que comprar um creme de olheira, gente. Nessa idade. Acredite se quiser. Pronto. Mas como eu já peguei. Nossa, eu não tô vendo diferença na hora. Juro, juro pra vocês. A diferença é notada na hora. Isso que eu nem fiz a minha massagem, né? Que eu faço diariamente pro rosto, ó. Diariamente eu faço uma massagenzinha aqui, ó. Na pele, ó. E aquela coisa de antigo, né? A corda dá dois tapinhos embaixo do queixo. Aquelas, né? Vamos continuar no passo antigo. É nítido. Gente, a diferença que isso aqui me torna na vida, tá? Nossa, olha que desse lado sumiu, ó. Olha, gente. Olha como diminui a marca de expressão. Mas aí você massageia com o seu creminho, né? O meu agora já secou, então não vou mais massagear. E, gente, é isso. Vou lá pra live. Um beijo. Fui, bebê.